Música Alguns pais já começaram a pesquisar os preços do material escolar que os filhos vão utilizar em 2018 Esse é aquele tipo de gasto que normalmente representa uma boa fatia no orçamento dos pais no início do ano E muitos até guardam a parte do 13º salário para não sentir tanto no bolso no mês de janeiro Nas livrarias e papelarias de Aracaju, os empresários já começam a perceber um aumento no movimento Eles não receberam a lista ainda da escola, mas eles já começaram a comprar caderno, já começaram a comprar estojo e principalmente mochila Alguns pais ainda estão esperando a lista das escolas particulares com os materiais exigidos para o ano letivo Como livros, resmas e canetas coloridas, por exemplo, para os mais jovens Isso tudo vai sendo planejado e sem contar que muitas vezes aparecem outros gastos Como aquela velha mochila que precisa ser trocada Segundo uma rede de revenda de matérias escolares, nesse ano os preços dos produtos tiveram reajuste que variam em torno de 7 a 10% Que é fruto de um cenário progressivo no mercado e que gera uma expectativa positiva para o período Essa empresária do setor está otimista para o período, confiando nessa melhora do cenário econômico Se Deus quiser nós vamos melhorar e vamos sair dessa, não só o ramo de papelaria, mas todo o setor empresarial Por enquanto o movimento está tímido, mas até a metade de dezembro isso deve mudar Enquanto isso os pais vão pesquisando os preços e os empresários segurando a ansiedade por um bom período de vendas Então, vamos lá, vamos lá